Olá Edson, lá todos que estão acompanhando o programa Rondônia, gente, olha, devido o trabalho de manilhamento que a Secretaria de Obras aqui de Cacol está fazendo em alguns pontos da cidade, o fornecimento de água foi suspenso em alguns bairros. Nós estamos aqui com a Maria Auxiliadora, ela que é a diretora técnica operacional aqui do SAI, que vai falar mais sobre esse assunto e que bairros que foram atingidos. Doria, eu queria que você falasse quais bairros que foram atendidos e que permanecem sem água ainda. Nós estamos abastecendo já normalmente, tivemos uma interrupção hoje rápida, de uma hora e meia mais ou menos, porque tivemos que mudar alguns registros lá ainda na obra, mas acreditamos que na maior parte dos bairros, por exemplo, Paineiras, São Marcos, Teixeirão, o sistema já está se restabelecendo nesse momento. Os outros bairros, como são mais altos, tipo Embratel, por exemplo, algumas partes podem ser que voltem à normalidade à noite. Então, as pessoas que não têm reservatórios, elas infelizmente vão passar por alguns transtornos ainda até que se restabeleça o nosso fornecimento de água. Não porque não esteja bombeando, mas porque eles não têm reservatório até que chegue na sua residência. Então, só para deixar bem claro e esclarecer aqui para a população, isso tudo é por conta desse trabalho de manilhamento da Secretaria de Obras, né? Sim, sim. Em detrimento dos serviços que eles estão fazendo lá, nós também tivemos que fazer a nossa parte nas redes hidráulicas e também nas redes de esgoto, onde existem. Então, a gente teve que fazer algumas alterações para poder não comprometer os serviços que eles estão fazendo. Agora, nós recebemos algumas informações que ontem à noite o bairro São Marcos ainda não estava com água. Isso por quê? Então, em detrimento desse trabalho que estava sendo feito lá, tem que se interromper o bombeamento para poder fazer essas alterações de registros, de redes que precisam ser mudadas. Então, por isso tem que interromper o abastecimento. Mas, ontem mesmo foi normalizado nessas regiões. Alguns outros bairros podem ficar sem água? Não. É só nesse local, porque eles estão fazendo um serviço ali no bairro Teixeirão, né? O serviço da prefeitura continua, mas a nossa parte, que é a parte hidráulica, ela já foi normalizada. Então, hoje todos esses bairros vão estar normal? Água em todas as residências? Sim. A previsão é que à noite, já nos bairros mais distantes, também já chegue normalmente. Muito obrigada pelas informações. Está aí, então, Edson. Olha, nós conversamos com a Maria Ciliadora, ela que é diretora técnica operacional aqui do SAI, que esclareceu mais a respeito dessa falta de água em alguns bairros e o motivo devido ao manilhamento que a Secretaria de Obras está realizando em alguns pontos da cidade. Com imagem de Gilberto César e Lili Lixópolos para o programa Rondônia Urgente. Com imagem de Gilberto César e Lili Lixópolos para o programa Rondônia Urgente. Com imagem de Gilberto César e Lili Lixópolos para o programa Rondônia Urgente. Com imagem de Gilberto César e Lili Lixópolos para o programa Rondônia Urgente. Obrigado.